Ei, Homem-Aranha, o que você tá fazendo? E eu vou te pegar! Ah, 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 yeah, yeah, yeah! Uhul! Eu tô metendo na fuga com o meu caminhão monstro, maluca! Uou! Ha, ha! Uhul! Sai daqui, polícia! Sai, caminhão! Você não vai me pegar não, maluco! Ah! Eu sou o Homem-Aranha, eu tô maluco, rapaz! Aqui no meu canal, é um canal só de maluco! Yeah! Ah! Calma aí, eu tenho que voltar pra minha namorada! Amor, eu tô indo aí, amorzinho! Meu Deus, o Homem-Aranha ficou maluco! Amor, volte aqui, o que você tá fazendo, vida? E aí, gatinha, beleza? Eu me chamo Raider, da Patrulha Canina. Aí, por acaso você não quer terminar com o Homem-Aranha? E se quer comigo, não! Eu tenho um quadriciclo e... Eu tenho... Eu sou gago. Eu tenho um quadriciclo irado e uma cascainha fofa! Ah, meu Deus, desculpa! Isso é um assalto! Me perdoe, bebê! Olha, eu... Eu, 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 eu te dou tudo! Não é um assalto, não! Eu só quero ser seu namorado! Sai da frente que lá vem gente, rapaziada! Pera aí, o Raider tá assaltando a minha mulher! Pera aí, eu vou te dar uma lição, Raider! Sai daqui, seu peio! Sai daqui, Raider! Sai daqui! Vamos, amorzinho! Entra nesse carro! Vamos fugir daqui, vida! Vai, 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 vai! Bora, 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 bora! Sai da frente, polícia! Uhul! Nossa, o bagulho tá tenebroso, rapaziada! Eu vou fugir daqui, eu vou meter a fuga nos gambé! Eu sou o Spider, maluco! Uhul! Nossa! Nossa, amor, você tá muito bom na direção! Parece o Brian! Uhul! Eu sou o Gal Brian, do Veloz e Furioso, mulher! E eu sei que tu gosta! Ih-ha! Beleza, aqui nesse estacionamento ninguém me encontra! Que isso! Sai daqui, polícia! Ah! Nossa Senhora! Vou desligar a sirene pra eles pararem de me encontrar! Vambora, 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 vambora! Agora, perdeu! Perderam! Perderam de vista, me perderam de vista! Vai, 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 vai! Parece que deu tudo certo, amorzinho da minha vida! Agora, a gente vai ficar pra sempre felizes! Ai, meu amor! Eu te amo muito, sabia? Você é o amor da minha vida! Ah! Eu acho bom, porque se eu te ver de novo com aquele rider... Ai, 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 ui, ui! Eu vou terminar o nosso namoro! Porque eu posso ser tudo, menos corno! Amor, eu jamais faria algo assim com você! Você é perfeito, lindo, carinhoso! E você banca meus mimos quando eu vou no shopping comprar uma bolsa da Gucci! Ha! É! É porque às vezes eu derroto o do Andy Verde e sobra uma graninha do banco que ele roubou! Mas olha só! Vamos fazer o seguinte! Vamos tirar férias na praia, minha gatinha! Uhul! Uhul! Férias na praia! Vamos! Eu amo praia, meu amor! Prontinho, vida! Chegamos na praia! Agora vamos lá pegar a nossa canga e ir até o nosso melhor lugar pra ficar na praia! Yes! Eu adoro a praia! Eu amo a praia! Nossa, meu amor! Olha como é que esse homem é musculoso! Que isso, raportão! Tudo bom? Você tem um baita peitoral, viu? Caramba! Olha, amor! Quantas flexões esse cara consegue fazer! Oi, lindo! E aí, gatinha! Beleza? Tá solteira? Não! Eu tô com aquele meu namorado ali! Ah, então eu vou embora! Aquele bosta! Peraí! Do que que você me chamou? Volta aqui, ó! Malhadão! Do que que você me chamou, malhadão? Fala pra mim, então! Vem! Cai dentro! Cai dentro! Tá achando que eu vou peidar, rapá? Tá achando que eu vou peidar pra você? Vem! Vem! Toma! Quer saber? Eu cansei disso aqui! Já tá demorando muito essa batalha aqui, ó! Agora tu vai ver o que é bom pra tosse aqui, ó! Porque eu sou maluco, rapá! Toma! É isso que você merece! Renato Cariani da... Shopping! Mas na verdade eu tô ficando braço com os caras, mas a culpada disso tudo é você, mulher russa! Amor, eu jamais seria capaz de fazer qualquer maldade com você, vida! A não ser se conseguindo o bombeirinho, que eu tenho crush nele! O que que você disse? Nada não, meu bem! Esquece! Ha! Tá bom! Vamos curtir a praia, então! É! E aí, garotas? Olha meus músculos e as minhas garras! Eu sou o cara mais musculoso e o melhor herói dessa cidade! Ha! Lindo! Maravilhoso! Maravilhoso! Ei, tu! Ei, tu! Eu te amo, vou ouvir! Ah! Peraí! Quem é que tá ali? Será que é o que eu estou pensando? Amor! O que você tá fazendo? Aí, gata! A melhor parte de soltar teias é poder fazer uma rede em todos os lugares! E essa aqui é invisível, então ninguém vai descobrir que eu sou o Homem-Aranha! Amor, mas você tá com a roupa dele! Você é o Homem-Aranha? Não, amor! Mas na praia tem um monte de cara que se veste de Homem-Aranha e fica vendendo picolé! Op, 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 picolé! Op, picolé do Homem-Aranha! Quem vai querer a criançada? Vai querer o picolé do Homem-Aranha! Eu sou o vendedor Homem-Aranha da praia! Op, 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 picolé! Meu Deus, é verdade, amor! Olha só, vida! Eu vou ali comprar mango de coco no fiosco ali, tá? Vai lá, meu amorzinho! Vai com Deus! Ainda bem eu vou poder ver esse maravilhoso Wolverine! Meu Deus, Wolverine! Oi, Wolverine! Eu sou apaixonada pelas suas garras, boy! Oh! E aí, gata! Você é a mais bela das belas! Aí, mais uma pra minha coleção! Hum... Pera aí! O que que tá acontecendo ali? Não! Eu não creio! Eu... Eu acreditei em você, sua lacraia! Sua perua! Você não tem caráter mesmo, né? Não tem caráter! Aí, o que eu faço com esse porcalhão aí, ó? Agora você vai aprender, ó lacraia! Quer saber? Eu vou encontrar as minhas pretendentes, porque a fila anda! E eu não vou ficar sendo gado, raio da vida! É! A fila anda, bebê! Vamos lá! Essa minha festa tem mais garotas do que as festas do Orochi! E aquela danada que eu casei e que eu confiei me traiu! Agora nunca mais eu volto pra ela! Ai, ai! Cheguei do trabalho cansada! E agora eu vou chegar em casa e encontrar o meu namorado, Wolverine! Ai, tá fechado! Amor, destranca a porta! Como é que eu vou entrar? Pera aí, vou ter que arrombar! Ah, beleza! Consegui entrar! Amor, cadê você, vida? Cadê ele? Wolverine! Hã? Ah! Eu não acredito! Eu troquei o Homem-Aranha pelo Wolverine, mas o Wolverine não presta! Seu nojento, traidor! Perua! Ai, eu vou voltar pro Homem-Aranha! Ah, meu amor! Me perdoa, meu amor! Me perdoa! É, meninas! Essa vida é muito melhor do que quando eu tava com aquela louca! Uhul! Uhul! Ah, Homem-Aranha! Volta pra mim! O Wolverine me chifrou! Hã? 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 Hã?